Música Fala pessoal do Youtube, tudo bem? Beleza? Você que está se preparando para a Polícia Militar de Minas Gerais Sou professor Bônus Suez, professor de Direito Penal aqui do Vale Concurso E é com muito prazer que eu recebo você aqui para mais uma dica de Direito Penal E hoje nós vamos fazer algumas questões, né? Vamos fazer algumas questões, já fiz uma dica aí a respeito de atualização de Direito Penal para a PMG Um concurso muito concorrido, né? E que exige uma preparação muito, muito boa da sua parte Se você não conhece o nosso canal, convido a você a se inscrever e já deixar o seu like aí Deixa esse sininho aí ativado que ele vai notificar você quando sair vídeos novos, tá? Aqui no nosso canal, lembrando que nós temos aulas todos os dias, aulas grátis para você se preparar aí Não só para a PMG, mas para concurso do Brasil todo Principalmente se você aqui de Minas ou aqui de perto, né? Do Sudeste Está se preparando também para a Polícia Penal de Minas Gerais, tá bom? Se você quer conhecer nossos cursos, o link está na descrição Você pode acessar o nosso site, pode acessar o curso da PMG Nós estamos em Black Friday Utilize o cupom BLACKNOVEMBER e adquira aí um super desconto, beleza? O meu Instagram está aqui, é arroba Volnissuaison Qualquer dúvida, pode falar comigo, tá? Hoje nós vamos fazer algumas questões aqui de temas variados Que questões, tá gente? Lembrando aqui que foram cobradas nas últimas provas Então, você vai ver questões de acordo com o que a banca do CRS, o próprio CRS faz E como que é na prova e o que você tem que ficar atento E aqui mesmo a gente vai testar o nível seu Como que você está indo, onde você precisa melhorar mais Vamos lá então Primeira questão a respeito de pena Pena, gente, é um assunto que é sempre cobrado, né? Está no edital e sempre cai uma, duas questões nas provas Pode olhar, todas as provas da PMG têm uma questão de pena, tá bom? Olha aí, com relação às penas privativas de liberdade Analise as assertivas abaixo Para fazer essa questão, olhando bem rápido aqui em geral Você precisaria saber o artigo 33 do Código Penal Simplesmente isso Lembrando que para a PMG Você tem que estudar a letra de lei, lei seca O que significa isso? Eu sou novo, professor, estudo de concurso Ou então eu fiz um curso superior Agora eu quero tentar a PMG Eu quero ser um soldado, beleza O que significa isso? Letra de lei ou lei seca Quando você está diante de matérias como direito penal, legislação, direito constitucional É simplesmente o que está lá na lei, no artigo Então é você decorar, lembrar daquilo ali Que a prova simplesmente vem no Ctrl-C, Ctrl-V Colocando aqui para você, beleza? Então olha só Com relação, né? A gente viu as sinalhas assertivas abaixo A PMG gosta muito desse padrão de questão de itens E você verificar quais estão certos e errados A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto A de detenção, em regime semiaberto ou aberto Salvo necessidade de transferência, regime fechado Certinho, é isso mesmo, tá bom? Lembrando que reclusão e detenção são espécies de pena privativa de liberdade Dois, o trabalho externo é inadmissível no regime fechado Errado, tá? O trabalho externo é sim possível no regime fechado Cuidado com essas palavras Inadmissível aqui Nunca é possível, não é admitido, né? Não é possível Então tá errado É óbvio que foi só Mas como que o cara tá no regime fechado Ele pode trabalhar fora ali do estabelecimento profissional? Pode Desde que seja o quê? Em obras ou serviços públicos, tá bom? Então requisitos estes têm que ser preenchidos Tá no artigo 34, salvo engano Eu não tenho certeza Depois vocês dão uma olhada Então, tá errado 3. O condenado por crime contra a administração pública Terá a progressão de regime do cumprimento da pena Condicionada à reparação do dano que causou Ou à devolução do produto do ilícito praticado Com os acréscimos legais Certinho, este aqui é o parágrafo 4º do artigo 33 A regra é o quê? A progressão de regime Você iniciou no fechado Você vai para o semi-aberto e depois para o aberto É assim que funciona Então, se a pessoa Ele foi condenado por um crime contra a administração pública Não que ela ali foi vítima Mas é o título dos crimes contra a administração pública Peculato, corrupção, essas coisas Ele terá a progressão condicionada a este cumprimento aqui Que é a reparação do dano Ou a devolução do dinheiro, né? O que normalmente acontece, né? Os caras aparecem com o dinheiro rapidinho Então, está certinho o item 1 e 3 O gabarito, então, que nós temos é a letra C Item 1 e 3 apenas estão corretos, beleza? Vamos para a questão de número 2 Com base no código penal São crimes contra o patrimônio Exceto Tá vendo? Faltou uma vírgula ali Exceto Gente, exceto Então, o que não é? Qual aqui seria a alternativa correta? Você tem aqui vários exemplos de crimes contra o patrimônio E um deles não é Crimes contra o patrimônio Foi o que nós comentamos na última dica aí Que eu falei Atualização do direito penal Para a PMMG O crime de roubo que é bastante cobrado Roubo, furto Eles gostam de trazer aí Tá? Então, vamos lá Estelionato é crime contra o patrimônio Está no artigo 171 Peculato, gente Está errado, né? Gabarito é a letra B O peculato está no 312 em diante ali Do código penal É um crime contra a administração pública Ah, professor, mas o peculato não vai estar atingindo o patrimônio da administração pública? Sim, né? Patrimônio ali Se for o peculato furto Beleza, está atingindo Mas ele não está no título dos crimes contra o patrimônio Tá? Então, se não está Não é um crime contra o patrimônio Mesmo que se você vai falar que é um crime contra o patrimônio Não, ele é um crime contra a administração pública E pronto Furto 155 Apropriação indébita 168 Todos aí, crimes contra o patrimônio Vamos para a próxima questão 3. A violação de domicílio Prevista no artigo 150 do código penal Consiste em entrar ou permanecer Clandestina ou astuciosamente Ou contra a vontade expressa Ou tástita de quem? De direito Em casa alheia Ou em suas dependências No entanto, o código penal Elenca no parágrafo 3º do artigo 150 Hipótese em que a conduta não constitui crime E com base exclusivamente nessas hipóteses Analise assertivas abaixo Então, duas assertivas O parágrafo 3º do 150 Traz as excludentes Que vão excluir A tipicidade ali E a ilicitude do crime Do artigo 150 Que é a violação de domicílio É um crime de mera conduta Um crime contra a liberdade individual Simplesmente você entrar Ou permanecer na casa da pessoa Você já tá praticando o crime É isso mesmo Então, ele é simplesmente praticar conduta O portão tá aberto Você entrou Poupa Você tá praticando o crime já Porém, não vai constituir crime Vamos ver, assinalar aqui Vamos ver Não constitui crime De violação de domicílio A entrada ou permanência em casa alheia Ou em suas dependências Quando algum crime Está sendo ali praticado Então, gente Item 1 Certo Não constitui crime De violação de domicílio É entrada ou permanência em casa alheia Ou em suas dependências Durante o dia Com observância das formalidades legais Para efetuar a prisão Então, tá certinho As duas alternativas É o gabarito 1 e 2 Lembrando que o artigo 150 Ele sofreu alteração aí Por causa da lei de abuso de autoridade Onde tinha um aumento de pena Era uma qualificadora No caso do crime ser praticado Por funcionário público Deixando então Foi revogado E passou lá Para a lei de abuso de autoridade A lei 13.869 de 2019 Nosso curso Está totalmente atualizado Para você A nova lei de abuso de autoridade Você terá O pacote anticrime Todo aplicado aí Em todas as leis Penal Todas as legislações Que ele alterou Lei de crimes hediondos Lei Maria da Penha Lei de drogas Lei de organização criminosa Todas as leis aí Que ele vem mudando Todo material atualizado Então se você quer se preparar Para o PMG Aproveita essa oportunidade aí Beleza? Curso com acesso ilimitado Até Preste atenção A data da prova Até Isso mesmo Uai, não é 12 meses Não? Não É até a data da prova Então se você está preocupado Ah não Só vou comprar curso Quando eu ver Que tem notícia digital Meu amigo Nós aqui do Vale Concurso A gente Preparou isso para você Você pode estudar O quanto quiser Até a data da prova Tá bom? Então Você tem todo o curso Completo Pode entrar 7 dias para você testar Não gostou Pega o seu dinheiro de volta Beleza? Vamos lá então Continuar aqui Então É lembrando né Você entrou lá na casa A pessoa Está em flagrante delito Você é policial Está acontecendo crime Você pode entrar lá Não tem problema Tá? Quando você for Policial militar Vai cumprir o mandato de prisão É só durante o dia Tá? Que pode entrar na casa da pessoa Isso também está resguardado Na Constituição Federal Ali no artigo 5º Você estuda isso Com o professor Magno Não é o professor Magno Arrebentando em direito constitucional Então Vamos para a questão de número 4 Em relação aos crimes Estivificados No título 11 Capítulo 1 Do código penal Que vai falar dos crimes Praticados por funcionários públicos Contra Administração em geral Marca alternativa Cor Opa Correta Desculpa Correta Gente Lembra do seguinte Eu gosto muito de fazer isso Talvez você também faça Até é bom Marcar Riscar isso aqui Quando é certo Risca Correta Risca Incorreta Risca Por quê? Isso vai fazer com que você preste atenção ali Opa Eu tenho que procurar a correta Então as outras estão erradas Eu tenho que procurar a errada Então todas estão certas E você vai excluindo as que você vai achando ali Beleza? Por isso que é importante Porque às vezes você lê rapidamente Que eu já fiz muito isso Você errava a questão Por quê? Eu li a A Aí a A está certa A A está certa E aí eu achava Ok Na minha cabeça Você está rápido ali Você já marca a A E vai Você tem certeza que ela está certa Nem ler as outras Só que estava pedindo a Incorreta Então A incorreta Aqui que estava sendo pedida Então vamos lá Letra A No crime de corrupção passiva A pena é aumentada de um terço Se em consequência da vantagem ou promessa O funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício Ou pratica infringindo dever funcional Tá certo, né? Aqui neste caso do 317 A gente tem no parágrafo primeiro do artigo 317 Esse aumento de pena de um terço Se por causa daquele Desse ato, né? Que o funcionário público fez Aqui a corrupção passiva, né? Ele solicitou ou recebeu ali a vantagem devida Pra ele deixar de fazer algo Então ele por causa disso O policial você tinha que aplicar a multa Não aplicou, né? Então você não fez Você deixou de praticar o ato de ofício Você terá, além da pena da corrupção passiva O aumento de um terço sobre essa pena Então o gabarito aqui é a letra A Vamos ver o que que tá errado nessa questão Na B O crime de peculato culposo Parágrafo segundo Que se configura quando o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem A reparação do dano após a sentença recorrível Extingue a punibilidade Errado, gente Após a sentença, né? Se você repara o dano Vai reduzir a pena pela metade Só extingue a punibilidade Se essa reparação acontecer Antes da sentença, tá bom? Então, muito cuidado que isso aqui Pode pegar você na hora da prova Então vamos ver a letra C No crime de concussão do 316 Se o funcionário desia em proveito próprio ou de outrem O que recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos Reduz a pena de metade da pena imposta Não, gente Então, eles trocaram aqui os crimes Pra que você possa errar, né? Acaba errando É o que eu falei Tem que ter letra de lei Aqui é o 315, né? O desvio de verbas Então, aqui você não tem o crime de concussão Muito cuidado com isso D No crime de abandono de função Se o funcionário público patrocina direto ou indiretamente interesse privado Perante a administração pública aumenta a pena de um terço Não, gente Também não tem esse aumento Eles acabam misturando o crime de advocacia administrativa Abandono de função Não Não temos isso, tá? Então, tá errado Letra número 5 Letra 5 não, né? Número 5 Marca alternativa que completa corretamente a lacuna no texto abaixo Pessoal, se você tá gostando, deixa o seu like Comenta aí, né? De qual cidade que você é aqui de Minas Ou se você é de outro estado Comenta aí também, né? Se você aí é de outro estado Bahia, o pessoal da Bahia tá sempre assistindo Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Tem muita gente também, o pessoal que assiste E pessoal aí de todo o Brasil Um grande abraço pra vocês, tá? Comenta aí depois e já deixa o seu like Se você chegou agora, se inscreva no canal E vamos lá continuar aqui com a nossa correção Então tá pedindo aqui completa corretamente Dessa vez, está falando sobre Excludente da ilicitude Que você encontra do artigo 23 ao artigo 25 Lembrando que nós tivemos atualização nessa parte Inclusão do parágrafo único do artigo 25 Pelo pacote anticrime, tá bom? Considera-se, hein? Então tem uma lacuna Quem pratica o fato para salvar de perigo atual Que não provocou por sua vontade Nem podia de outro modo evitar Direito próprio alheio Cujo sacrifício na circunstância alheia Na circunstância não era razoável exigir Então aqui, gente Letra de lei simplesmente copiou e colou o artigo 24 O artigo 24 vai falar do estado de necessidade Sempre que eu estiver diante do estado de necessidade Eu tenho o quê? Um perigo atual que eu não provoquei Não provoquei Esse perigo atual, gente Eu estou falando de estado de necessidade Muitos alunos erram e confundem com legítima defesa Que não tem por que confundir É normal, você vai começar a estudar Então é uma certa dificuldade Mas a legítima defesa Que está no artigo 25 Eu tenho que estar diante ali De uma agressão injusta Atual ou iminente Que está acontecendo Ou está prestes a acontecer Então muito cuidado com isso aí O estado de necessidade Ele é o quê? Você tem ali um perigo atual Você tem bala perdida Então é isso tudo aí E aí é só partir para o abraço Você marcou aqui Preencheu ali Olha, bem tranquila essa questão Não é não? Então, lembrando Se você não sabe As quatro excludentes da licitude Está aqui Estado de necessidade Legitima defesa Estrito de cumprimento do dever legal Opa, inexigibilidade quando diversa Não é um excludente da licitude Sim da culpabilidade E o estrito de cumprimento do dever legal Está aqui E exercício regulado de direito Que é também uma das excludentes Está no artigo 23 do Código Penal Vamos para a próxima questão aqui Seis O funcionário público A Compareceu durante a madrugada Na repartição pública Onde ele presta serviço diariamente E, após abrir a sessão Utilizando a chave que possui Em razão da função desempenhada Na administração pública Subtraiu todos os objetos De valor ali existentes Causando prejuízo aos cofres públicos Na empreitada criminosa Teve auxílio de seu amigo B Profissional liberal Que possui uma caminhonete A qual foi utilizada para Ocultar e transportar os objetos Subtraídos Nesse caso Com base nas previsões normativas Do Código Penal Marque a Correta Olha que questão Muito boa Excelente Foi cobrada aí Todas essas questões Que a gente está corrigindo Foram cobradas Nas provas Para soldado Tá bom Gente Lembrando que Soldado Eu também acho Que foi para o CFO Não lembro Onde eu peguei Só peguei lá Da PMMG Essa questão Tem com certeza Um índice Alto de erro Para alguns alunos Que não prestam Um pouco de atenção Aqui a gente está tratando Tanto de crimes contra a administração pública Quanto também De concurso de pessoas Concurso de pessoas Que está no artigo 29, 30 e 31 Que é estudado A gente estuda isso aí Você vê que No artigo 30 Nós temos ali então As circunstâncias de caráter pessoal O que seria isso? Essas circunstâncias Elas estão no tipo penal Onde é uma circunstância Que é elementar ali E ela vai estar configurada Aquela pessoa Por isso que é circunstância De caráter pessoal Por exemplo Aqui a gente está diante De um crime de peculato Para que eu possa praticar peculato Eu tenho que ser funcionário público Então Ser funcionário público É uma circunstância De caráter pessoal E aí o artigo 30 Vai falar que Essas circunstâncias De caráter pessoal São incomunicáveis O que significa isso? Elas não se comunicam Com outras pessoas Por exemplo Então Vamos imaginar Que eu Neste exemplo aqui Você tem Duas pessoas Um que é funcionário E um que não é Um particular O que acontece? As circunstâncias De caráter pessoal Aqui no caso No caso funcionário público Ela vai se comunicar Vai se comunicar Tá bom? Vai se comunicar Porque ela é Elementar Beleza? Que a gente não Leu o artigo 30 As circunstâncias De caráter pessoal São incomunicáveis Salvo se elementar Do crime Então aqui é Elementar Ser funcionário Ela vai se comunicar Pelo fato De que B Sabe da condição De A Como funcionário público Então o B Que é amigo dele Sabe que o A É funcionário público Por isso A circunstância Vai se comunicar E aí os dois Vão responder Por crime De peculato Do artigo 312 Beleza? E aí você vai Marcar o gabarito Letra D Muita gente Marca a B Porque A né B não responderá Pelo crime de peculato Previsto no artigo 312 Pela circunstância De não ser funcionário público Ele responde só por furto qualificado Seria o furto qualificado Por concurso de pessoas Então você erraria Essa questão Uma questão Pode ser de média Para difícil Mas Que tem que tomar Muito cuidado com ela Gabarito aqui É letra B Tá bom? Então Muito cuidado Para você não errar Esse tipo de questão Deu para entender isso Lembre-se A circunstância De cara do pessoal Ela é incomunicável Salve se elementar Elementar aqui Sim É um elementar Do tipo penal Ser funcionário público É sim Tem que ser funcionário público Ali E o B Sabe dessa condição Do A Se ele não soubesse Aí sim Ele responderia Por furto Beleza? Sete Vamos aqui Para a nossa Última questão Tá pessoal? Nossa última questão Se você gostando Tá gostando Deixa o seu like Deixa o gostei Comenta aí também De onde você é Qual cidade que você está E como é que está A sua preparação Vamos lá Em relação ao crime de furto Mais aí uma vez Crime contra patrimônio Letra A A destruição Ou rompimento de obstáculo A subtração da coisa O abuso de confiança A escalada Ou destreza Cometimento do crime Com emprego de chave falsa Ou mediante concurso De duas ou mais pessoas São qualificadoras Do crime de furto Tá certo É isso mesmo O gabarito aqui seria letra A Então por quê? Todas essas hipóteses Que foram faladas aqui Elas estão lá no artigo 155 Parágrafo 4º Que é o crime de furto Todas elas vão qualificar Exatamente Qualificar o crime de furto Beleza? E aí? B Se o crime Vamos ver o que está errado Se o criminoso é primário E de pequeno valor A coisa furtada A A extinção da punibilidade Errado gente Isso está no parágrafo 2º Que vai tratar do furto privilegiado Temos outros requisitos E aí você terá também A substituição da pena Para atir de verdade Beleza? C A pena aumenta da metade Se o crime é praticado Durante o repouso noturno Errado O parágrafo 1º Vai falar que a pena aumenta De um terço E D Se a subtração for de ser movente Domesticável de produção Ainda que é batida Ou dividida em partes No local de subtração Ou se a subtração for de veículo automotor Que venha a ser transportado Um para Transportado para outro estado Ou para o exterior A pena prevista será A do CAPT Ou seja De 1 a 4 anos E multa Errado aqui está a pena São dois furtos qualificados Mas um diferente do outro Cada um ficando em um parágrafo Acho que é o parágrafo 4º É Quinto e o sexto E aí A pena também está errada Beleza? A gente Eu acho que é 2 a 5 anos Tem certeza não Mas não é essa aqui não Essa aqui é do furto qualificado Do parágrafo 4º Que é de 1 a 4 anos A mesma pena De 4 a 10 anos O furto qualificado Que é igual do roubo Essa aqui é a pena Do furto simples Mesmo lá no CAPT Beleza? Então gente Nós ficamos por aqui A nossa última questão Foram 7 questões De temas variados Que já foram cobrados Na PMMG Então você já viu Como que o CRS gosta de cobrar E será cobrado assim Para você também Uma coisa que você tem Que tomar cuidado É quanto As atualizações Que a gente teve Então muito cuidado Para você não estar estudando Quanto mais Na internet Tem muito material De graça Que está desatualizado É normal Diversos alunos Mandam mensagem ali E eu vejo que esses materiais Estão desatualizados Embora olha só A gente já tem um ano Já praticamente Da atualização Muito cuidado Preste bastante atenção Mudou muita coisa De 2018 para cá Sempre Todo ano Tem diversas atualizações E nós preocupamos com isso Por isso que o nosso curso Aí né pessoal Nós vamos exigir bastante A qualidade Nós gostamos E queremos isso Então se você quer se preparar mesmo Não deixe de dar uma olhada Você tem 7 dias de garantia Ainda Ou seu dinheiro de volta Beleza? Então aguardo você Até uma próxima dica Muito obrigado Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON